Momento Mariano Há muitas coisas que mudam, modas que vêm e passam, ideias que nascem e morrem, estrelas que logo se apagam. Mas Tu não passas, Senhora, Tu nunca podes morrer. Quando na alma se chora, sempre recorremos a Ti. Virgem esforçada, dá-nos vigor e coragem para seguir os passos do Crucificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.